Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Mundo Cristão apresentam Minha História de Perdão e Cura, de Stormy O'Martian, narrado por César Mota. Agradecimentos A meu marido, Michael O'Martian, por sua fidelidade a Deus e a mim. A Suzy, Susan e Ross, minhas parceiras de oração durante mais de 30 anos, por todo o seu esforço em orar por mim e por minha família. Oro para que as bênçãos que recebi de vocês, por meio de suas orações constantes, lhes sejam devolvidas sem duplicadas. Porém, não quero limitar a ação a Deus. A meu filho, Christopher, e a minha nora, Payne, e também a minha filha, Amanda e meu genro, Dallas, pelo amor e apoio. E a minha neta, Scarlett Gracie, pela alegria constante que traz a mim e a minha família. Amo vocês muito mais do que simples palavras podem expressar. A Bob Hawkes, Larry Vickert, Kim Moore, Terry Glaspey e ao pessoal da Harvest House Publishers, pelo apoio constante. Agradecimentos especiais a L. Ray T. Glass e B. Hawk por todos os momentos especiais que passamos juntos, conversando sobre o futuro e sobre como servir melhor a Deus. Nosso relacionamento de mais de 30 anos tem me trazido grande alegria e encorajamento. Querida leitora, Durante meus primeiros 30 anos de vida, acreditava que ninguém tinha mais cicatrizes emocionais que eu. Hoje sei que mais pessoas se sentem assim. Depois que comecei a escrever livros e tornei pública minha história de vida, muitas pessoas destrancaram as portas do esconderijo de sua alma para me contar histórias semelhantes à minha. Todas eram muito dolorosas e algumas terríveis. Na verdade, muitas histórias eram tão chocantes que era difícil até pensar nelas. Eu nem tinha ideia da existência dessas pessoas sofredoras, muito menos que havia um número tão grande delas. Erroneamente, eu pensava ser a única. Talvez você não entenda por que eu não sabia da existência de tantas pessoas que foram destruídas emocionalmente em razão do que lhes aconteceu ou dos erros que elas cometeram. É porque, na época, ninguém falava dessas experiências negativas. Essas pessoas guardaram segredo por causa da infeliz e tradicional ideia de que os outros não iriam acreditar nelas ou de que as culpariam e não as circunstâncias ou de que as julgariam, por supostamente, terem participado da situação. Vivíamos na era das trevas quando pensávamos dessa maneira sobre o sofrimento emocional. E, embora não estejamos inteiramente na era da luz hoje, estamos bem melhor que antes. Nem todo estrago emocional acontece na infância. As pessoas podem ter vivido uma fase de crescimento maravilhosa e, ainda assim, ter cicatrizes adquiridas mais tarde na vida por causa de indivíduos abusivos que lhes infligiram uma marca de crueldade ou pelas decisões erradas que elas mesmas tomaram ou, ainda, por tragédias de qualquer tipo. Seja qual for a razão, elas precisam ser tiradas das trevas e trazidas para a luz. Essa é a história de minha luta para vencer o estrago emocional causado pelo abuso que sofri na infância e pelo desgosto de saber que havia também dentro de mim a possibilidade de cometer esse tipo de abuso. Mas você não precisa passar por nada disso para identificar-se com a restauração milagrosa que experimentei. Seja qual for o sofrimento, a decepção ou a situação que a colocou no lugar escuro em sua vida, há uma maneira de sair dele para ver a luz da cura e restauração. Nunca tive a intenção de culpar ninguém pelo que me aconteceu no passado. É fácil demais apontar os erros de alguém, porque todos nós erramos. E pelo fato de nenhum pai ou nenhuma mãe serem perfeitos, é cruel e injusto responsabilizá-los a vida inteira pelos erros que cometeram. Precisamos esquecer essas coisas e assumir a responsabilidade pela vida que temos agora. Precisamos prosseguir. Meu objetivo é apontar-lhe, leitor ou leitora, a fonte de toda restauração e plenitude. Essa é uma história verdadeira, mas alguns nomes foram modificados para proteger a privacidade das pessoas. Escrevi sobre algumas coisas que aconteceram durante os primeiros 35 anos de minha vida num livro intitulado Storm, publicado em 1986. Comecei a história no momento mais decisivo de minha vida, quando iniciei minha subida para sair das trevas. Decidi começar de novo, do ponto das trevas mais intensas em que vivia, a fim de explicar completamente o que me levou a reconhecer minha condição e buscar ajuda. Os fatos são como são e não posso omiti-los porque serão cruciais para o resto da história. Os 37 anos que se seguiram daquele ponto até o dia de hoje são todos novos e muitos deles não mencionei em público antes. Sinto, porém, que a história toda deve ser contada desde o começo para provar que tão logo reconhecemos a escuridão em sua essência, é possível sair dela e encontrar a luz para o resto de nossa vida. Este audiolivro gira em torno de minha vida, porém, além de falar de mim, fala também de viver nas trevas e encontrar a luz verdadeira. Todas nós estivemos lá, de uma forma ou de outra, em razão do número enorme de pessoas que passaram por experiências semelhantes ou mágoas muito maiores que é vivida por mim e em razão de muitas terem desistido da esperança de ser curadas. Estou contando minha história para que elas também encontrem uma forma de sair das trevas, do passado e percorram o caminho de cura e plenitude que as aguarda. Necessitei desesperadamente de restauração e a encontrei. Além disso, encontrei uma transformação que jamais imaginei ser possível. Se eu a encontrei, qualquer um que queira também poderá encontrá-la. Tenho orado continuamente para que este livro traga cura, livramento, restauração, transformação e senso do propósito sublime que Deus tem para cada pessoa que o lê. Desejo que todos recebam tudo isso e que Deus os abençoe. Com muito amor, Stormy O. Martin 1. Paralisada pelo mal Nunca imaginei que viveria tanto assim. Pensava que iria morrer antes de chegar aos 40. E com certeza, nunca imaginei que escreveria esta obra. Sempre adorei escrever, desde o dia em que consegui segurar um lápis. Escrevia peças de teatro, histórias, ensaios, canções e poemas. Havia algo em mim que tornava impossível não escrever. Para mim, escrever é como respirar. Aliás, sinto-me sufocada quando não tenho tempo para escrever alguma coisa todos os dias. A escrita sempre trouxe liberdade ao meu coração e à minha alma e paz à minha mente torturada, mesmo que temporariamente. Escrevia em diários e periódicos sobre as coisas que me aconteciam e sobre as emoções negativas que eu lutava para superar. A escrita me libertava e me mantinha viva. Tentei com todas as forças superar minha situação e sair dela. Perguntava-me por que não posso ser como as outras pessoas que nunca tiveram de lutar como eu. Lembro-me claramente do dia quando eu tinha vinte e poucos anos que se tornou o momento decisivo de minha vida. Começou com uma tragédia terrível para outras pessoas que me afetou gravemente. Acordei tarde naquele dia. Eram dez horas e os raios fortes do sol atravessavam as frestas da persiana do quarto. Meu coração bateu mais forte quando abriu os olhos. O ar abafado indicava que o dia já estava quente. Durante as ondas quentes da Califórnia, típicas de agosto, meu apartamento pequenino de dois cômodos nunca refrescava o suficiente. Não havia ar-condicionado e era muito perigoso deixar as janelas abertas, mesmo que fosse uma fresta. Deitei-me de costas em meu sofá, usado também como cama de solteiro, e coloquei a cabeça no travesseiro. Exausta, depois de uma noite de sono muito agitado, estava zonza demais para me levantar. Ao voltar para casa na noite anterior, por volta de meia-noite, havia encontrado mais uma rosa na maçaneta da porta da frente. Era a décima rosa consecutiva colocada ali depois do anoitecer e aquilo estava começando a me incomodar. A princípio, imaginei ser um gesto lisonjeiro de um admirador secreto, mas agora estava me assustando. Só alguém com uma mente doentia continuaria a praticar esse ritual estranho dia após dia sem se identificar. Fazia tempo que eu sofria de insônia e aquilo não estava ajudando. Trabalhar até tarde da noite anterior gravando mais um episódio de The Glen Campbell Good Time Hour, um dos programas de maior audiência da época. Depois de ter sido contratada como uma das quatro cantoras que dançavam regularmente no programa de Glen, também me tornara atriz coadjuvante de comédias. Trabalhar com os diferentes atores que a cada semana eram convidados era sempre um desafio, principalmente porque sempre parecia não haver tempo suficiente para os ensaios. E eu sofria de uma dúvida crônica sobre a minha capacidade. A gravação diária diante de um auditório lotado começava de madrugada e avançava à noite adentro. Antes eu me empolgava com tudo aquilo, mas ultimamente só sentia medo e exaustão. O problema não era com a produção. Glen e seu pessoal eram sensacionais. O problema era comigo. Sentei na cama novamente, dessa vez devagar, e estiquei o corpo até o outro lado da cama para ligar a televisão. Não gostava muito de ver televisão porque temia entorpecer a mente de maneira irreversível. Mas naquela manhã resolvi ligar o aparelho para esquecer o problema das rosas. A tela foi tomada por um noticiário relatando a morte por esfaqueamento da atriz Sharon Tate e de outras quatro pessoas em Benedict Canyon naquela noite. O local não ficava longe de meu apartamento. Era comum eu passar de carro nas redondezas e pela rua onde ela morava. O horror tomou conta de mim quando ouvi os detalhes do que tinha acontecido. Não conhecia Sharon e seus amigos pessoalmente, mas sabia quem eram. O assassinato deixaria qualquer um apavorado. Mas o que comecei a sentir foi mais que pavor. O medo crescente dentro de mim estava me paralisando. Eram as facas. Sharon Tate havia sido esfaqueada. Sempre tive um medo irracional de facas. Desde que me entendo por gente, sempre tive pesadelos recorrentes nos quais eu era esfaqueada repetidas vezes. sentia um medo mortal só de pensar em facas, muito mais do que seria considerado normal. O toque do telefone livrou-me por alguns instantes do medo que me mantinha com os olhos grudados no aparelho. Você ouviu o que aconteceu com Sharon Tate e os outros? Uma amiga perguntou do outro lado da linha. Em seguida, recebi vários telefonemas desse tipo. Ninguém conseguia acreditar no que acontecera nem sabia porque, aparentemente, os assassinos não tinham nenhum motivo, o que os tornava ainda mais assustadores. Naquela noite, fui a um restaurante com alguns amigos e a conversa toda girou em torno dos assassinatos. A opinião geral era de que a onda de calor estava levando as pessoas à loucura e que as drogas psicodélicas que proliferaram na década de 1960 estavam provocando uma espécie de loucura maligna que se infiltrava por toda a parte. Isso aconteceu em 10 de agosto de 1969. Quando voltei a meu apartamento, por volta de 11 da noite, lá estava ela. Outra rosa na maçaneta da porta da frente. Estremeci de medo ao perceber, de repente, um detalhe repetitivo relacionado àquela loucura. No início, as rosas eram apenas pequenos botões. Depois, passaram a ser maiores a cada noite e agora estavam começando a se abrir. O que vai acontecer, pensei, quando estiverem completamente abertas. Entrei apressada no apartamento, tranquei a porta e, assustada, fui dormir. Na manhã seguinte, liguei a televisão assim que acordei para ver se havia mais notícias sobre o caso Sharon Tate. Desesperada para entender o que acontecera e o motivo do crime, minha mente encheu-se de perguntas sem resposta. O desespero aumentou quando eu soube que haviam ocorrido mais dois esfaqueamentos naquela noite. Um casal, cujo sobrenome era La Bianca, havia sido trucidado. Os detalhes assemelhavam-se ao assassinato de Sharon Tate e a polícia suspeitava que os crimes haviam sido cometidos pelas mesmas pessoas. O medo espalhou-se como fumaça por toda a cidade. Os ricos instalaram cercas de segurança e alarmes contra ladrões e compraram cães de guarda. Os demais começaram a trancar portas e janelas e não as abriam para ninguém. Eu não podia suportar estar sozinha, mas Rick, meu namorado, estava viajando. Meu apartamento era pequeno demais para convidar alguém para morar comigo, então, como eu precisava desesperadamente de companhia, saí com amigos naquela noite. Quando voltei ao apartamento, já era aproximadamente duas na manhã, havia outra rosa na maçaneta. O botão começava a desabrochar. Joguei-o no meio dos arbustos, entrei rapidamente e tranquei a porta. enquanto me preparava para dormir, minha mente começou a repassar os detalhes macabros da morte de Sharon. Ela era uma mulher rica e bonita, grávida de nove meses e morava numa casa enorme com alarmes contra roubo e cerca eletrificada. Estava totalmente protegida e, ao mesmo tempo, totalmente vulnerável. Eu sabia que ela e os outros que haviam sido assassinados não eram pessoas que se envolviam com o ocultismo, conforme insinuavam alguns noticiários. Também não eram pessoas que alguém esperaria ver mortas por assassinos. Se o inviolável lar de Sharon Tate havia sido invadido daquela maneira, com que proteção eu poderia contar? E as facas? Eu não podia sequer pensar nas facas. Mas algo mais me incomodava, algo relacionado ao espírito do que havia acontecido ali e que me era muito familiar. Era como se eu tivesse me encontrado com uma pessoa conhecida e não me lembrasse de onde a conhecia. Estive envolvida fortemente com o ocultismo durante anos. Começara com tabuleiros ouídia e horóscopos. Depois, mergulhara de cabeça em mapas astrais e sessões espíritas de invocação de mortos. A numerologia me fascinava tanto que pensei em mudar meu nome quando fiquei sabendo que dependendo do total da soma das letras de um nome, a pessoa poderia ser bem-sucedida e realizada. No entanto, também tinha ouvido falar de uma jovem atriz com futuro promessor que havia pago a um numerólogo para criar-lhe um nome. Depois de mudar o nome legalmente, a atriz partiu para Nova York a fim de iniciar uma vida de sucesso, mas ninguém voltou a ouvir falar dela. Eu não queria que um numerólogo me condenasse à obscuridade, por isso decidi seguir outros caminhos. Comecei a frequentar aulas de hipnose, uma tendência muito popular no mundo do entretenimento. Entrava em estado de transe com frequência e dizia coisas a mim mesma que eu queria ouvir, como Stormi, você é uma pessoa linda, bem-sucedida e maravilhosa, sabe falar, cantar e representar e não é medrosa. Mas, como tudo que eu havia tentado antes, o resultado era efêmero e depois sentia-me pior que antes. Em seguida, envolvi-me com uma religião humanista, também muito conhecida naquela cidade. Segundo ela, não havia nenhum mal no mundo, exceto aquele existente na mente da pessoa. Assim, se conseguíssemos controlar a mente, poderíamos também controlar a quantidade de experiências negativas que teríamos. Comprei todos os livros sobre o assunto e li cada um com muita atenção. Reuni-me com outras pessoas que defendiam a ideia, o que não foi difícil, porque muita gente do mundo artístico de Hollywood, em especial as atrizes, eram suas seguidoras. Não funcionou para mim. Por mais que eu tentasse ter pensamentos positivos, continuava a ver o mal por toda parte e o medo, a depressão, a ansiedade e o pânico pioravam cada vez mais. Passei a envolver-me com qualquer coisa que dissesse que eu tinha algum valor e que não sofreria no futuro. Visitava médiuns com frequência na esperança de ouvir notícias boas. Quando não ouvia, me desesperava. Eu vivia numa montanha russa, sem nenhum equilíbrio na vida. Quando me dediquei às religiões orientais, comecei a meditar todos os dias. No entanto, o Deus que eu buscava com tanta perseverança era distante e frio e a paz esquivava-se de mim. Certa vez, quando eu estava no meio da meditação, abri os olhos e vi meu corpo deitado no sofá do outro lado da sala. Tratava-se da experiência extracorpórea sobre a qual li e queria sentir, mas ela não me trouxe a união com o universo que me prometeram. Em vez disso, senti mais medo ainda. Quanto mais eu me envolvia, mais via coisas estranhas, seres e formas esquisitas pairando diante de meus olhos. Não entendia o que estava acontecendo nem o motivo de tudo aquilo. Apesar dos aspectos assustadores do ocultismo, sentia-me irresistivelmente atraída por essa prática. Sabia que havia um mundo espiritual verdadeiro porque o vira. E os livros prometiam que, se eu seguisse esses métodos, encontraria Deus e a paz eterna. porque em mim o efeito parecia ser o oposto. Porém, eu continuava minha busca porque queria muito encontrar algo que preenchesse o vazio dentro de mim, amenizasse a dor emocional intensa e constante que eu sentia e acalmasse o medo irracional que ameaçava controlar minha mente. Continuei a busca. Tinha de haver uma resposta e eu a encontraria. Em meio às práticas do ocultismo, lembrei-me do assassinato de Sharon Tate. Sentia que fazia parte do que acontecera, mesmo sabendo que não participara de nada. Ao lembrar-me do ditado sempre reconhecemos nossos iguais, descobri que os eventos eram todos muito familiares para mim. Eu estava ligada a eles de alguma forma. Era capaz de sentir. Temia que se continuasse a trilhar aquele caminho, o que havia acontecido com Sharon Tate também aconteceria comigo. Mesmo assim, era incapaz de impedir tal acontecimento. Tenho de tirar isso da cabeça, pensei enquanto vestia uma camisola leve e me dirigia ao banheiro para lavar o rosto. Acendi a luz e levei um grande susto ao ver centenas de baratas enormes correndo por toda parte no ladrilho do banheiro. Morava naquele apartamento havia mais de um ano e nunca vira uma única barata. Mas nunca havia entrado no banheiro tão tarde da noite. Corri para a cozinha, peguei uma lata de inseticida e pulverizei o banheiro sem nenhum sentimento de culpa até matar todas as baratas. Não podia sequer pensar em dormir enquanto houvesse uma barata andando. só parei quando não havia mais nenhum sinal de vida. Aquela altura o odor do veneno estava forte demais. Sabia que não poderia permanecer naquele lugar minúsculo por muito tempo, respirando um ar impregnado de gases tóxicos. Mas às duas horas da madrugada era impossível encontrar outro lugar para dormir. Escancarei a janela do banheiro para arejar o ambiente e o apartamento inteiro. Dirigi-me ao armário ao lado do banheiro e comecei a pendurar as roupas que havia jogado dentro. Ao colocar a última peça no cabide ouvi um ruído de folhas através da janela aberta. O prédio onde eu morava localizava-se em Hollywood Hills e era cercado de árvores e arbustos. Era comum ouvir pequenos animais correndo do lado de fora. Permaneci imóvel para ouvir melhor. O ruído estava mais próximo e pelo som não eram passos de animal mas de gente. Os passos pararam bem debaixo da janela e ouvi algo subindo lentamente pela parede. Fiquei apavorada ao ver o que me pareceu uma mão segurando no batente da janela. Sem ter onde me esconder gritei com todas as forças e consegui correr em direção à porta da frente. Lembranças de Sharon Tate do casal La Bianca e das facas ensanguentadas invadiram minha mente uma atrás da outra. Os apartamentos de um andar no conjunto onde eu morava localizavam-se na encosta de uma colina e eram separados uns dos outros por árvores e arbustos em forma de xadrez. Seria arriscado correr para o apartamento de outra pessoa principalmente se não houvesse ninguém em casa. Tão logo saí parei de gritar e escondi-me no meio dos arbustos com folhagem densa. Mal conseguia respirar. Meu coração batia forte. Permaneci ali por quase um minuto. Em seguida ouvi o som de mais movimentos dessa vez no telhado do apartamento mais perto de mim que se localizava acima do meu junto à encosta da colina. Qualquer pessoa andando na rua poderia facilmente subir no telhado. Olhei por entre os arbustos e vi o vulto de um homem andando cuidadosamente no telhado. Ele segurava uma lanterna apontando-a de um lado para o outro no chão bem à frente de mim. Vi outra pessoa atrás dele. O clarão da lanterna impedia-me de ver claramente mas parecia que os dois estavam vestidos de preto. Um deles gritou em minha direção Tem alguém aí embaixo? Não respondi. Ele gritou de novo dessa vez em tom mais alto. Prendi a respiração. Na terceira vez que gritou ele virou-se de tal forma que vi de relance uma arma num coldre e o que me pareceu ser o cap de um policial. Dos arbustos onde me encontrava gritei Sim! Estou aqui embaixo! Quem são vocês? Somos a polícia! Saia daí para que possamos vê-la! Graças a Deus! Gritei enquanto saía lentamente do esconderijo. Alguém tentou entrar pela janela do meu banheiro. Gritei, corri para fora e me escondi aqui nos arbustos. Ouvimos os gritos de dentro da viatura enquanto fazíamos a ronda na vizinhança. Fique aqui! Vamos olhar os fundos do conjunto para ver se encontramos alguma coisa. Fiquei aliviada por eles terem aparecido num momento tão oportuno, mas não queria ficar sozinha. Escondi-me de novo nos arbustos enquanto eles faziam a busca. Voltaram alguns minutos depois e disseram Se havia alguém por aqui, foi embora. Seus gritos devem tê-lo assustado. Os policiais acompanharam-me até eu entrar em meu apartamento e fizeram uma busca minuciosa para ter certeza de que não havia ninguém lá. O apartamento era tão pequeno que eles levaram 30 segundos para verificar na cozinha, embaixo da cama que ficava na sala, no armário e no chuveiro. Não havia mais onde procurar. Eles poderiam ter pensado que tudo havia sido obra de um ladrãozinho qualquer, mas em razão dos assassinatos de Tate e do casal Labianca percebi que estavam levando o fato a sério. Eu queria muito que eles não fossem embora porque ainda estava com medo mas agradeci-lhes profusamente, desejei-lhes boa noite e tranquei a porta e também a janela do banheiro. Depois que partiram mal acreditei que meu medo me fizer esquecer de mencionar as rosas a eles. Deitei-me mas debati-me na cama o tempo todo. Cada vez que ouvia um ruído o corpo se enrijecia e o coração batia acelerado. Quase não conseguia respirar por causa do calor e perdi o sono. Rick telefonou no dia seguinte. Estava de volta após uma longa turnê com sua banda. Havíamos cantado juntos no mesmo grupo por vários anos e então começamos a namorar. Contei-lhe os eventos da noite anterior mencionei as rosas e claro conversamos sobre os assassinatos de Tate e do casal La Bianca. Saímos juntos naquela noite e no caminho de volta para casa passamos de carro pelo Benedict Canyon perto da casa de Sharon Tate porque se localizava no caminho entre Beverly Hills e meu apartamento. A estrada estava deserta e parecia mais escura que o normal. O pavor começou a subir pelas costas penetrou no peito e chegou a garganta quase paralisando-me de tão assustada. O medo era tão grande que se alguém tocasse em mim naquele momento tenho certeza de que meu coração deixaria de bater. Tentei desesperadamente me controlar para que Rick não percebesse o que se passava dentro de mim. Era sempre importante manter a aparência. Não queria que ninguém tomasse conhecimento de meu descontrole emocional. Rick acompanhou-me pela escada longa e sinuosa até a porta onde havia mais uma rosa na maçaneta. Ele pegou a flor. As pétalas vermelhas e aveludadas estavam se abrindo. Stormy a voz de uma moça penetrou o grande silêncio. Era minha amiga Holly que morava num apartamento um pouco adiante do meu. Estava chegando com o namorado. Peguei a rosa e desci a escada correndo. Veja, Holly, outra rosa. Estão cada vez maiores e tenho medo de que a pessoa que está deixando essas flores esteja planejando fazer algo terrível. Ela também estava preocupada. Quando tudo começou na semana anterior, parecia uma brincadeira e rimos juntas. Mas agora havia perdido a graça. Tive uma ideia, Holly disse. Vamos ficar escondidas no meio dos arbustos amanhã à noite para descobrir quem é. Você está falando sério? Perguntei, deixando transparecer o medo na voz. Não se preocupe, ele não vai nos ver. Pelo que notamos, ele vem todas as noites por volta das dez da noite, certo? Vamos então nos encontrar aqui às nove. Rick e o namorado de Holly concordaram em vigiar conosco. Na hora marcada, no dia seguinte, escondemos-nos em quatro lugares estratégicos no meio dos arbustos do lado de fora do meu apartamento. Para chegar à minha porta, o homem das rosas teria de passar por pelo menos um de nós. Esperamos. Ninguém apareceu. Permanecemos em silêncio com exceção de uma conversa rápida por volta das onze horas para saber se deveríamos aguardar até meia-noite ou continuar. Continuamos. A meia-noite chegou e passou e nada. Finalmente, cansados e com o corpo dolorido de ficar escondidos entre os arbustos durante tanto tempo, decidimos desistir. Holly foi para casa com o namorado. Rick acompanhou-me até meu apartamento, de onde saiu por volta de meia-noite e meia depois de tomar um drink. Já pronta para ir para a cama, fui até a porta da frente para ver se estava bem trancada. Quando a abri para batê-la com força e travá-la, uma linda rosa de pétalas brilhantes, quase inteiramente aberta, caiu aos meus pés. Fiquei ofegante e meu coração começou a bater acelerado. Bati a porta rapidamente e tranquei-a. Os pensamentos voavam. Até então, as rosas eram colocadas por volta de dez horas, não depois da meia-noite. A única explicação era que o homem das rosas sabia que estávamos esperando nos arbustos. Sabia que Rick havia estado em meu apartamento. Sabia que Rick havia ido embora. Ele estava me vigiando. Liguei imediatamente para Rick que acabara de chegar em casa. Sem dar-lhe tempo de falar, contei o que acontecera. É claro que estávamos sendo vigiados, ele disse. Talvez seja alguém do condomínio. Liguei para Holly e ela sugeriu que de manhã batêssemos de porta em porta para contar aos nossos vizinhos sobre as rosas e a tentativa de invasão em meu apartamento. E fizéssemos perguntas. Talvez alguém tivesse visto ou ouvido alguma coisa. Batemos de porta em porta na manhã seguinte. Ninguém tinha ouvido os gritos duas noites antes, embora os dois policiais tivessem afirmado que os ouviram de dentro da viatura. Ninguém tinha visto uma pessoa suspeita. Mas, claro, eles nos avisariam se vissem alguém. O último apartamento no qual batemos pertencia a um homem grandalhão de barba e bigode escuros chamado Léo. Tinha vinte e poucos anos e queria ser ator como todos os outros homens da cidade. Havíamos conversado rapidamente em várias ocasiões e em todas elas ele havia me convidado para sair. Eu sempre dizia que tinha namorado e ele sempre se afastava. Eu tentava ser educada, porém, mantinha a distância porque havia algo estranho nele. Quando lhe perguntamos, Léo respondeu que ouvira os gritos. Achamos estranho porque as outras pessoas que estavam em casa na noite da tentativa de invasão em meu apartamento e que moravam mais perto não ouviram os meus gritos. Espantei-me ao saber que ele me ouvira gritar desesperadamente pedindo ajuda e não saíra para ver o que estava acontecendo. Mencionei as rosas e ele disse que não viu ninguém suspeito. Estou preocupada, eu disse. Alguém que deixa uma rosa na maçaneta de minha porta 14 dias seguidos sem se identificar só pode ser uma criatura estranha e com mente doentia. No momento em que eu disse criatura estranha e com mente doentia, vi Léo estremecer e sua expressão mudou. foi extremamente sutil e durou apenas um momento, mas sua expressão era exatamente a que eu esperaria ver se tivesse dito essas palavras a respeito dele. Naquele instante tive certeza de que era ele. Minhas palavras o magoaram e agora eu estava com mais medo ainda. Agradeci-lhe com a educação e afastamos-nos rapidamente dali. Eu sabia que precisava sair daquele lugar o mais rápido possível, por isso naquela mesma tarde encontrei outro apartamento em Laurel Canyon, distante de Hollywood Hills. Mudei-me em silêncio e secretamente no início da manhã seguinte, enquanto ainda estava escuro. A mudança foi fácil porque eu tinha poucos pertences. Não mencionei a ninguém o novo endereço. temendo que o Homem das Rosas descobrisse onde eu morava e me seguisse, minhas primeiras noites sozinha no novo apartamento foram aterrorizantes. Pelo que eu saiba, os assassinos de Tate e do casal La Bianca continuavam soltos e o Homem das Rosas também. Mas nada aconteceu. Não recebi mais rosas. Só o medo persistiu. O Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. E aí Obrigado.